Tá legal, Falco. Já cansamos das suas... Vê se não vai dizer macaquices. Mas eu não ia dizer isso. Ia dizer sim. Agora acabou, Falco. Nós já sabemos que você transformou o Rockwell. Eu usei ele como cobaia. Bom, não funcionou. Você o transformou num macaco. O neuroquímico psíquico que eu extraí do cérebro mutante dele está se transformando. Suas mentes estão se abrindo para mim. Então esse era seu plano o tempo todo? É claro. Ninguém consegue te derrotar quando você consegue ler pensamentos. Ah, é mesmo. Então você já deve saber que eu vou... Você vai me bater até não poder mais? Que engraçado. Um palpite. O quê? Uau! Ele parece vidente. Ele é vidente, é o Cabeça Oca. Acabou de falar isso. É. É que eu me desliguei quando ele começou a falar um monte de blá, blá, blá e tal. Como vamos derrotar esse cara se ele lê a nossa mente? Não esquenta. Sou bom nisso. Só tenho que lutar sem pensar. Espera um minuto. Como eu luto sem pensar? Ah, não! Agora eu tô pensando em não pensar! Um homem que lê mentes é incontrolável. Assim que eu me livrar de você, ninguém ficará no meu caminho. Isso é o que a gente vai ver. Ah! 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 Você tem tantas ideias, pena que não possa continuar vendo-as. A propósito, você acha mesmo que tem alguma chance com a April? Eu consigo fazer isso. Só preciso lutar sem pensar. Nenhum pensamento. Nenhum pensamento. Não pense em nada. Apenas faça. Olha só. Ó. Ah! Ah! Olha só, Donnie. Bom trabalho. O que eu te falei sobre as cambalhotas? Muito bom. Agora que estamos com o agente, vamos ver o que o Falco sabe sobre os Cranks. O Falco sabe sobre as cambalhotas.